Vem comigo arrumar as unhas dos pés, que hoje a cutilagem está assim, ó, maravilhosa, uma obra de arte. Já pergunto logo de cara pra vocês, qual dedo produz mais cutícula? O dedão ou o mindinho? Vamos ver isso aqui agora, hein? Já cortei a unha, tirei os cantos e vou amolecer tudo usando o amaciante de cutículas da Impala, que deixa tudo bem soltinho. Gente, solta bem, viu? Sai, pele! E vamos fazer a cutilagem. Gente, eita! Você, você tem mais cutícula no dedão ou no mindinho? Eu sou bem suspeita, gente, mas olha só, o dedão tem, tem bastante cutícula, mas o mindinho, ele é campeão, é recorde. Aí você fica chamando meu dedo mindinho de Among Us, né? Ô, gente, pior que parece! Olha isso! O bicho já estava triste ali, coberto de cutícula. Mas que transformação, hein? De um pepão, de uma coisinha maravilhosa. Gente do céu, olha o quanto que eu deixei as minhas unhas chegarem, hein? Que é isso! E aí, criou a coragem pra arrumar suas também? Bora, minha irmã! Bora cuidar da unha! Ô, o trem tá terrível, você não quer nem olhar. Ah, você vai olhar! Bora! Vamos cuidar, porque olha essa transformação aqui! Que coisa maravilhosa, hein? E aí? E aí? E aí?